Música Salve rapaziada, Razuke aqui com Desde o Atari e o jogo Senhor dos Anéis Trazendo aí os blocos vermelhos pra você Hoje um bloco que faz tocar música em 8 bits Vamos ver como é que isso funciona, se é legal, se não é Eu não sei Por que você está me batendo? Olha aqui Estou disfarçado, se não a gente vai estar me batendo Vai daqui Qual é o nome desse cara aqui? Olinho e tal Bom Eu preciso... Cadê? Eu preciso vir aqui no Black Gate É ali que eu tenho que ir Aí a gente vai encontrar um cara lá em cima da torre Agora eu preciso saber se é essa torre Ah, é essa aqui mesmo Vamos botar aqui o Legolas Opa Boa Vamos botar aqui o Legolas E vamos escalar essa torre aqui Vamos pro outro lado, querido Boa Lá em cima a gente vai encontrar um carinha Lembrando que você vai precisar das botas de Mitril, né? Pra desbloquear isso aí Oi Isso aí eu mostrei no outro vídeo Se você não tem ainda as botas de escalada de Mitril Dá uma olhada aí no último vídeo Projetos de Ferreiro, botas de escalada de Mitril Que você vai conseguir facilmente, valeu? Vamos trocar ideia com ele aqui Estava coçando Opa E se eu desbloquear Onde eu ia subir o morro Falando no meu alcance Crio umas botas de escalada de Mitril Para que eu possa ir atrás dele E te darei algo Que será a música para seus ouvidos Legal Aí você desbloqueia aí a sidequest Do Das botas, né? Como eu já fiz isso no outro vídeo Eu já tenho as botas aqui pra entregar Então é só Apertar o B de novo Tá aí Entreguei pra ele Fiquei com uma na mão Enquanto tá no pé ali O pessoal ficou banco agora E tá aqui O O O Red Brick de Musical 8 bits Custa 200 mil Vou comprar aqui Deixa eu descer E eu vou agora ativar ele aqui Vem em extras Vou me encontrar ele aqui na lista Cadê? Aqui Musical 8 bits Ligado Tá um pouco baixinho Olha lá que legal Tá um pouco baixinho Mas dá pra ouvir a música Aí Tocando em 8 bits Tá vendo? Muito legal Parece que as botas escaladas servem pra alguma coisa mesmo Tô conseguindo subir nas pedras aqui Mas aqui também eu consigo Beleza Segue só o mistério da real utilidade dessas botas escaladas Mas tá aí Mais um Red Brick pra você com uma musiquinha bem legal Diferente né Pra tocar aí Enquanto você joga O Senhor dos Anéis Firmeza? Vou ficando por aqui No próximo vídeo A gente continua aí Pegando blocos de mitril Porque os meus acabaram Acho que só tenho dois né Olha aí Só tenho mais dois Antes de continuar pegando aí Os Red Bricks Eu preciso pegar mais blocos de mitril Mesmo assim Continue por aí Se você já é inscrito Muito obrigado Se você ainda não é Tá aqui pela primeira vez Conheço desde o Atari Se gostar Se inscreva Valeu? Esse foi o vídeo de hoje Fica aí com a musiquinha 8 bits E eu vou vazando Valeu rapaziada Tchau Tchau